E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre esse curso. Esse curso está, ultimamente, muito bem avaliado na plataforma. A nota dele está sempre próxima a 5 estrelas, que é a avaliação máxima da plataforma. E uma das vantagens desse curso é que ele é 100% online, você pode fazer ele de qualquer lugar, tem uma equipe de suporte também, então se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato diretamente na plataforma, que o pessoal do suporte vai sempre responder a vocês. A forma de pagamento é facilitada, você pode pagar no cartão ou no boleto, como você achar melhor, você pode parcelar também. E, além disso, o produtor desse curso dá uma garantia de 7 dias. Então, se você não gostar do curso, ou se você tiver algum problema de acesso, você pode pedir a garantia se atentando nesse prazo, né? Eu vou deixar mais informações desse curso no vídeo e alguns comentários das pessoas que fizeram. Então, esses comentários são de pessoas reais e você pode ver aí o que as pessoas estão falando. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado a tirar algumas dúvidas e para você confirmar se esse curso é para você ou não. E é isso. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau.